Bem, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre a técnica Distance Weighted Nearst Neighbors. Distance Weighted Nearst Neighbors. Ela é baseada no KNN que a gente já viu, ou seja, no KNN's Neighbors, só que ela utiliza uma função de distância um pouco diferente, a gente já vai ver. A implementação mais básica dela é assim, suponha que eu esteja num espaço onde eu tenho dois atributos, onde esse primeiro atributo poderia ser, por exemplo, preços e esses daqui horários. Ou, na verdade, na ideia de preços aqui, eu estou pensando o total que uma pessoa gasta quando ela vai ao supermercado e os horários em que ela vai ao supermercado. E aí eu tenho alguns pontos nesse espaço. Digamos que esses representem uma determinada classe. Estes outros aqui, uma outra classe. E eu tenho aqui alguns que estão relativos a essa classe azul. Então, eu tenho duas classes aqui, classe azul e classe vermelha. Poderia ter mais, mas tudo bem. Quando eu venho com uma consulta, o que acontece? Eu venho e coloco, por exemplo, um ponto de consulta exatamente aqui, por exemplo. Nesse X. Quando eu coloco esse ponto de consulta, o que o Distance Weighted Nearst Neighbors faz nas suas implementações mais comuns? Ele cria uma função radial aqui. Ele cria um raio de ação. Suponha que esse é o máximo raio de ação que ele assume. E essa radial, ela vai ser utilizada para ponderar a relevância que será dada para cada um desses pontos vizinhos. Repare que eu vou dar uma importância muito maior para estes pontos que estão mais próximos do que para esse azul e do que para esse vermelho. Obviamente, a classe aqui será uma composição do vermelho com azul. Ou seja, ele não vai ser nem puramente azul, nem puramente vermelho. É uma técnica muito usada para regressão. Ele não vai ser nem puramente vermelho, nem puramente azul. Ele será uma mistura. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo um pouco mais simples até, acredito eu. Suponha que eu tenha um espaço como esse, onde eu tenho alguns valores aqui, no eixo x e outros no eixo y. Digamos que eu venha com um ponto de consulta agora. O vermelho não significa mais classe. Então, eu venho com um ponto de consulta aqui, que seria esse xi aqui qualquer. Para esse xi, o que eu faço? Eu vou tentar encontrar uma vizinhança em função desse atributo x, que é o único que eu tenho para obter a classe y. O que vai acontecer nesse caso? O que a radial faz é isso daqui. Ela vai... existirá uma função radial que será construída centralizada ou centrada nesse xi. E reparem que esses outros pontos azuis, é como se eles fossem projetados aqui. Olha só. É como se ocorresse esta projeção. Exatamente essa projeção no eixo das minhas entradas. E aqui são os dados de entrada que eu tenho para produzir as classes aqui y. Esta é a minha classe. Ou minhas possíveis classes estão em y. Reparem que as classes aqui são reais agora. Não são classes discretas. Reparem que eu vou dar uma importância muito maior para este ponto azul que está mais próximo. Olha só qual é a ativação que eu vou dar para este ponto azul. Deixa eu colocar em vermelho. Eu darei esta ativação aqui. Para este ponto eu darei esta ativação aqui. Ativação significa peso. Importância. Aqui, para este ponto eu darei um peso menor. E para este ponto um peso também menor do que estes dois. Reparem que o que vai acontecer é que x e y, então, será uma composição em y dos valores que este, este, este e este ponto produzem. O que deve dar alguma coisa mais ou menos por aqui, como resultado em y. Ou seja, eu vou dar um resultado aqui em y que, reparem, vai obter para mim algo similar a uma regressão. Como é que funciona em termos bem claros isso? Essa função de peso centrada em xi, que eu vou desenhar agora para vocês, ela atinge o valor máximo 1. Então o peso máximo que eu entrego para um dado que eu tenho no meu conjunto de treinamento é 1. Caso contrário, eu entrego pesos menores. E se eu estiver muito distante de xi, o peso é 0. Então essa é a minha função de peso. Peso dado um certo xi. Como que essa função peso se comporta? Olha só a ideia. Eu vou calcular qual é o peso que este xi... Deixa eu até colocar assim que eu acho que é mais fácil. Qual que é o peso... Vou colocar aqui embaixo. Que um xi tem para todo o xj que eu tenho na minha base. Eu vou calcular dessa maneira com vocês, usando uma exponencial de menos a distância que eu tenho entre xi e xj. Essa distância elevada ao quadrado, dividido por duas vezes um sigma elevado ao quadrado. O que esse sigma faz é definir essa abertura que a função radial tem. Se o sigma for muito grande, a função abre mais. Mas se ele for pequeno, a função faz algo assim. Ela fecha. Ela fica mais fechada em termos de desvio padrão, de variância, em função desse eixo. Tudo bem? Então essa é a minha função de peso. Qual que é a saída produzida pelo Distance Weighted Nearers Neighbors? Para cada elemento j que eu tenho na minha base, eu vou calcular então qual que é a relação que esse xi tem com o xj. para dar um certo peso para essa classe yj. E eu vou fazer isso somando em todo j. Repara que o que eu estou fazendo é produzir um somatório de todas as saídas que cada elemento j produz em função da distância que ele tem, ou da ativação que ele tem em relação a esse ponto de consulta xi que eu defini. E aí eu pondero pelos pesos, também variando em xj. Variando esse somatório em xj. Dessa maneira que eu pondero, repara o seguinte, mesmo que eu dê um peso 1 para todo mundo, suponha que todo mundo teria um certo valor aqui possível nessa função minha aqui de exemplo, nessa daqui. O que que acontecer, como eu estou dando um peso 1 para todo mundo e estou dividindo por um somatório de 1s onde eu vou ter exatamente a quantidade de exemplos que eu tenho no conjunto de dados, repara que isso aqui vira uma média. Então é como se eu viesse aqui e encontrasse uma média nesse eixo y, então vai dar alguma coisa, uma função que sempre produz uma média em termos de y, tá pessoal? Essa é a saída que eu obtenho se eu vier e aplicar um certo xi. O algoritmo se baseia nestas duas equações aqui, não tem nada diferente disso. A função de distância mais utilizada é euclidiana. Mas eu posso utilizar a outra função, se for o caso. Tudo bem? Para esse vídeo é apenas isso, pessoal. No próximo vídeo fazemos a implementação. Não se esqueçam de se inscrever e de comentar e de clicar no sininho para receber notificações. Um abraço.